Depois de poucos dias do lançamento, a Nissan coloca nas concessionárias o novo Kicks X-Play, edição especial do crossover da marca. As concessionárias da Nissan em todo o país começaram a venda do novo Nissan Kicks X-Play, primeira série especial com edição limitada do crossover fabricado em Resende, interior do Rio de Janeiro. A novidade também é o primeiro carro do mercado nacional, vinculado a um certificado de arte digital, chamado NFT. O lançamento tem visual diferenciado, itens exclusivos e o NFT de uma peça de criptografia feita pelo artista digital brasileiro FESC, com base nos desenhos de esboços do design da novidade. Além das mil unidades, para o mercado brasileiro, estão sendo fabricadas mais 350 unidades que vão ser exportadas para a Argentina e Paraguai. O modelo é oferecido em combinação exclusiva de duas cores, branco diamond e perolizado com teto vermelho. A assinatura do nome da edição limitada está nas soleiras das portas, acima da placa, na tampa do porta-malas e nos bancos dianteiros. No teto, um aerofólio esportivo preto foi desenhado especificamente para a novidade. O estilo da traseira é complementado com adesivos na parte superior das colunas C. Ainda no exterior, acabamento em vermelho foi aplicado nos retrovisores e, como a Nissan costuma fazer em suas edições limitadas, a numeração da unidade fica indicada na grade dianteira e uma área também na cor vermelha. Outras exclusividades do novo Nissan Kicks X-Play estão no interior. São vários detalhes de acabamento em vermelho em lugares como as saídas de ar, a base do volante e as costuras duplas do painel, do apoio de braço e dos bancos com acabamento sintético em preto e cinza. Entre os equipamentos de série, o novo Nissan Kicks X-Play vem com itens que somente ele tem, carregador sem fio para celular, tela de abertura especial que remonta à edição limitada no multimídia Nissan Connect com tela sensível ao toque de 8 polegadas e rodas Aro 17 com acabamento em preto brilhante. A lista de itens de fábrica completa-se com equipamentos já consagrados na linha do crossover da Nissan. No interior, há itens como chave presencial inteligente IK, botão de partida do motor, painel de instrumentos de 7 polegadas em alta definição de imagens, bancos dianteiros com tecnologia gravidade zero, abertura e fechamento das portas e fechamento dos vidros por controle remoto. Traz ainda acendimento inteligente dos faróis, comandos no volante de áudio, do telefone e do piloto automático, direção elétrica, faróis dianteiros com sistema follow-me home, parasol com espelhos para motorista e passageiro, porta-malas com iluminação interna, espelho retrovisor, eletrocrômico, entre outros. Para reforçar a segurança, o novo Nissan Kicks X-Play vem com seis airbags, alerta de cinto de segurança destravado, frontal e traseiros, controle de tração e estabilidade, VDC, Vehicle Dynamic Control, luzes de condução diurna, sistema Isofix para cadeiras de crianças. Mais ainda, freios ABS com controle eletrônico de frenagem e assistência de frenagem, sistema inteligente de partida em rampa, travamento central automático das portas e do porta-malas com o veículo em movimento, além de muitos outros equipamentos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma